Essa CPI do MEC, ela tem uma obrigatoriedade instalada, até porque ela envolve fatos gravíssimos que foram denunciados pela imprensa e que já foi objeto, inclusive, de medidas investigatórias da Polícia Federal. É muito difícil o presidente do Senado deixar de ler a provocação de abertura da CPI. Mas, como disse o Josias, é um caminho longo ainda. Enquanto não houver a publicação do ato da Casa, senadores podem, eventualmente, retirar a assinatura. Acho difícil, talvez, que retirem a assinatura. Mas a questão é, fundamentalmente, política, na medida em que é necessário que haja a indicação dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito pelos partidos políticos. E há várias comissões já que foram instaladas e que não prosperaram em vista da não indicação de membros pelos partidos políticos. E existe aí uma discussão entre os senadores. Uns entendem que deve haver instalação, até porque a instalação, a CPI é um palco, é uma oportunidade de surgir na imprensa, de ativar a militância e, portanto, mesmo no momento eleitoral, vale o sacrifício de ter que ficar em Brasília para compor a comissão e atuar na comissão. Outros dizem que é um sacrifício imenso. Ter que sair das suas bases eleitorais. É verdade, apenas um terço do Senado se renova, mas todos os senadores, mesmo não candidatos, têm uma atuação político-eleitoral que exige a sua presença nas suas bases eleitorais. E, portanto, outros senadores estão dizendo que não convém a eles, de forma alguma, que seja instalada a CPI, porque eles terão que se sacrificar e deixar de atuar nos seus retutos eleitorais para extrair em Brasília. Ou seja, o problema é político. Agora, é gravíssimo. É pena que a CPI do MEC venha a ocorrer num momento eleitoral, que, independentemente dos reflexos eleitorais que possam ter as investigações, as investigações são obrigatórias no caso do Congresso. O fato é extremamente sério o que aconteceu no MEC, e isso deveria, obrigatoriamente, ser objeto de investigação mais profunda. Uma CPI, eu vivi várias CPIs, desde a CPI que revelou o caso Collor, a da CPI do PC Farias, sabe-se como começa, não sabe-se como termina. Mas ela tem um potencial de investigação, ela tem, e isso, infelizmente, está ocorrendo no momento eleitoral, em que se confundem as coisas, ou seja, o interesse eleitoral com o interesse investigatório. Olha, doutor Miguel, nós estamos vivendo, nós já falamos sobre isso aqui, e sempre que a oportunidade se apresenta, a gente volta ao assunto. Estamos vivendo tempos absolutamente atípicos. Esta CPI, em tese, seria muito necessária, porque, como o senhor realçou, o caso a ser investigado é gravíssimo, essa perversão que ocorreu no MEC. O delegado da Polícia Federal, que se encarregava da investigação, acusou interferência do presidente da República, ou interferência alienígena na investigação. Depois, gravações captadas com autorização judicial, flagraram o ministro, numa conversa com a filha, dizendo que recebeu lá um telefonema do presidente, que estava nos Estados Unidos, passando para ele um pressentimento que tivera de que a polícia, dali a 13 dias, visitaria o seu apartamento. Então, é tudo muito atípico. Afora tudo isso, há o procurador que não procura, o Augusto Aras. Então, considerando estes elementos, não acha que a CPI se revela um instrumento, a essa altura, ineficaz? Eu acho, Josias, que exatamente por causa das interferências da presidência da República na Polícia Federal, o que é um absurdo, porque tanto o ministro da Justiça quanto o presidente da República não podem interferir no andamento de investigações. A Polícia Federal, quando faz investigações, ela atua como uma polícia judiciária, ela presta contas ao Ministério Público e ao Judiciário. Ela não pode haver interferência, ela não é um órgão do Executivo a sofrer interferências no Executivo, do seu interesse para impedir, por exemplo, uma investigação ou para anunciar ao investigado que ele será objeto de uma busca e apreensão. Isso se caracteriza como obstrução de justiça. Agora, é exatamente por isso que qualquer CPI sempre é benéfica nesse caso. Independentemente das circunstâncias, como você diz, atípicas e prejudiciais à investigação, a investigação sempre trará elementos mais consistentes. É pena que seja assim, é pena que ela será menos eficiente, mas ainda valerá a pena que ela seja ensalada e espera-se que os partidos políticos determinem logo os nomes a serem... a compor a CPI, senão o Rodrigo Pacheco tem que, obrigatoriamente, ele indicar os nomes. Aí é o problema também saber quem é que terá a maioria na CPI. Isso também é um dado importante. A oposição vai ter a maioria da CPI, como teve na CPI da pandemia, da Covid, se a oposição não tiver maioria, o governismo pode fazer fraqueçar a CPI. Portanto, de qualquer jeito, a CPI seria um caminho necessário exatamente porque existem manipulações e interferências indevidas da Polícia Federal. Agora, nesse caso, ou nesse caso não seria o caso do Supremo Tribunal Federal investigar, o procurador Vladimir Aras, ele alega que o Supremo tem a competência para analisar esse caso e há, nesse momento, um questionamento. O Supremo é o caso do Supremo investigar esse caso? Como é que o senhor analisa? São dois fatos, a meu ver, diferentes. Um fato é o que ocorreu no MEC enquanto era ministro Milton Ribeiro. Ele deixou de ser ministro, a competência deixa de ser do Supremo Tribunal Federal para ser competência do juízo singular. Outra questão é a interferência do presidente, levando ao conhecimento do investigado que teria um pressentimento, uma visão, um conhecimento astrológico de que haveria busca apreensão na sua casa. Ou seja, este fato é um fato que se prende ao presidente da República e, portanto, com relação a ele, caberia ao Supremo Tribunal Federal. Mas os fatos ocorridos no Ministério Paralelo, essa vergonha que foi a venda de aplicações de orçamentárias nas prefeituras por via dos pastores, isto deixou de ser competência do Supremo Tribunal Federal.